O que você acha aí, Caio? O que você acha aí, tu caralho? Eu acho que ele é um bananão. Tipo, hoje a polêmica do dia é o áudio vazado do Galvão, vocês devem estar acompanhando o negócio do Neymar. E você tem que tomar muito cuidado, porque é muito legal estar dentro da Globo, como vocês, que são uma referência de podcast, mas você vira um canhão, né? Tudo que você fala tem uma repercussão muito grande, pro bem e pro mal. Então você tem que pensar muito antes de emitir uma opinião e uma coisa que eu sempre procuro trazer pro meu comentário é não esquecer que eu fui um deles, que eu fui jogador. Eu sei o quanto dói uma crítica, eu sei o quanto machuca a tua família, porque a gente cria uma casca, você tá acostumado. Eu comecei com cinco anos de idade, então quando você chega no profissional, você passou por tanta coisa, que a crítica, por mais maldosa que seja, ela não te ataca. O que te machuca é na hora que você vê teu filho, que você vê tua mãe, que você vê tua esposa sofrendo por causa de um comentário maldoso. Eu não faço isso. A minha crítica sempre é muito respeitosa, eu tenho que fazer, porque eu sou comentarista, sou pago pra isso. Agora, eu não preciso falar que o Igor é uma porcaria que não merece vestir a camisa do Flamengo. Eu posso dizer que hoje ele não tá num dia bom e que talvez fosse importante uma substituição pra mudar um pouquinho o jeitão de jogar. É a forma que eu procuro tratar, não esquecendo que antes do jogador tem um ser humano e ele tem família e eles ficam chateados.